Fala grisada, tudo certo, olha esse espelho frouxo, tô dizendo, esse lado aqui eu acho que foi o lado que eu não consegui apertar Vou precisar, até fui dar uma olhada e ver se não tinha os marcadores Vou precisar trocar a cabeça do parafuso, trocar o parafuso porque eu comi a cabeça dele apertando o espelho Cara, parei para abastecer e calibrar o pneu agora e eu tenho quase certeza que o calibrador estava meio bugado Mas quase certeza porque marcou, nossa espelho, aí obrigado Marcou 16 libras num pneu, 17 é, 16 num e 14 no outro E cara, não tá ligado, eu teria sentido Aí botei um monte de libra, provavelmente meu pneu agora tá com umas 40 e várias libras Depois até na volta eu vou passar num posto pra ver como é que ficou Eu vi que numa reduzida que eu dei a moto já deu uma seguradinha no pneu, um pouco mais do que deveria Mas é isso curiosidade, tá ficando frio aqui no Rio Grande do Sul, chovendo bastante Os rolezinhos que eu fazia de serra já estão ficando bem espaçados um pro outro, né O rolezinho de serra tá meio complicado Pra fazer umas curvinhas e tal, né E por um lado até é bom, porque daí eu economizo dinheiro pra trocar o pneu da moto Eu economizo dinheiro pra gastar dinheiro Não tem, não tem muito o que fazer, cara, é isso É isso, tu, ah, tu tem moto X Tu vai Tu tá proposto a fazer uma determinada coisa Praticar determinado esporte, a fazer, enfim Tu tem que saber onde tu tá se metendo Eu tinha noção já quando eu me... vai lá, vai lá Pode ir, pode ir Quando eu comprei a Triple, eu já tinha um pouco de noção, né, que... A coisa poderia começar a ficar cara E é isso aí, né, cara Não tem muito pra onde correr mesmo Se tu quer um negócio bom Provavelmente tu vai ter que pagar o valor Que custa aquele negócio bom Não tem muito pra onde correr, meu parceiro E eu vou dizer pra vocês, hein Eu vou ter que dar uma revisadinha na minha relação Nossa, por que que esses caras tão andando grudado, velho Esse... Esse cara tava grudado nesse prisma Não sei por qual motivo Ó, fechou a sinaleira Fechou a sinaleira Que legal Mas enfim É isso, agora tem que comprar o pneu da moto E dar uma revisada nessa relação, cara Que eu já tive a impressão de ouvir ela bater Não sei, não sei se tá precisando Dar uma ajustada Ou qual é que é Mas é isso, olha aí Estamos chegando em Porto Alegre E até agora Eu ainda não peguei Um trânsito de verdade Com um corredor de respeito Depois que eu troquei meus espelhos Ainda não passei trabalho com os espelhos no trânsito Só que nossa, velho Ó São três pistas que viram uma E aí depois Ó, falando em trânsito Se bem que aqui até com o espelho original Ia também embaçado de passar, né Vai, meu parceiro Aí, tu sim Tu poderia andar Daí tu ajuda É, esse trânsito aqui Com o espelho original Eu faria a mesma coisa Cara Voltando ao assunto do pneu Voltando ao assunto do pneu Com certeza Tá com mais de 40 libras Esse pneu A moto ficou muito diferente Mas, nossa Muito diferente, velho Tá virada numa cabrita louca Suspensão já é durinha por natureza Quando aumenta muito a libra Dá pra sentir certinho Eu chuto que esteja com umas 45 libras o pneu Imagina que beleza Eu acho que aquele calibradora ali Tava desregulado Acho que tava desregulado aquele calibradora ali Um calibradora descalibrado Olha que estranho, mano Bela moto Bela moto É, igualmente Tranquilo? Não deu barulhinho É três cilindros É, não tem como, né E esse aqui ainda é mais diferente, né Falou Ah, eu acho que eu sairia nessa Acho que é Aham Olha aí Já sei o caminho Olha os gurido Da tele fazendo um Alas Cara, encontrei uma Street Triple É difícil encontrar uma Street Triple no trânsito assim Encontrei uma branca Não era a RD rapidão Mas era uma Street Triple 675 Sempre muito bom ver elas rodando E é isso, gurizada Esse foi o vídeo de hoje Tamo junto É nóis